É importante essa festa, essa união toda, esse baile de samba rock Acabei de fazer toda essa loucura aí, não é contorcionismo São 17 anos de samba rock que eu danço Então é o seguinte, é mais para fortalecer mesmo Então, redes sociais estão bombando o samba rockiano Então eles merecem, é isso mesmo Então por isso que tem que ter essa festa E dessa festa para mais festas de samba rock Que é tudo em prol, para fortalecer o movimento É isso aí, valeu Mais uma rapidinha, quer fazer? Vamos fazer? Vamos, vai galera, vai! Vai, 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 vai!